Música Bora começar o programa falando do troféu Camisa 13 que você já sabe premia quem participa. Na última sexta-feira os contemplados da segunda e última parcial da votação receberam os prêmios aqui nos estúdios da RBA TV no estúdio do Camisa 13. Bora ver. A segunda parcial do troféu Camisa 13 garantiu mais novos oito prêmios ao melhor técnico do campeonato que é o torcedor paraense. Kits do TC13, assinatura do Jornal Diário do Pará, smartphone, airfryer e micro-ondas foram os prêmios entregues aos ganhadores que estiveram visitando o estúdio do Camisa 13 na última sexta-feira. Como sempre animados e felizes pela conquista. Eu já participei por isso desde o início, quando começou. E é importante que a gente tenha esse direito de poder escalar e votar em quem a gente acha que merece o troféu. Então é uma coisa bem democrática. Ney esteve representando o irmão Lucílio Lopes que ganhou a assinatura do Jornal Diário do Pará. Ele disse que depois dessa conquista vai votar ainda mais. Agora, para garantir o prêmio dele. Toda vez eu tentava, o meu irmão também tentava, a gente sempre assinava, comprava jornal, assinava, vinha entregar aqui na frente, já que nós somos vizinhos. E nunca ganhava, mas eu nunca desisti. Meu irmão sempre pela internet, eu sempre pessoalmente. E agora a satisfação é imensa de ter ganho, ainda concorrer mais e mais. Porque agora que eu vou tentar mais e mais e continuar, até conseguir coisas maiores. Maria Jorge foi a ganhadora do Micro Ondas, é telespectadora assídua do Camisa 13 e sempre participa. Ela disse também que o prêmio veio na hora certa. Foi uma surpresa para mim, que geralmente eu participo, eu gosto de entrar na internet, estar pesquisando. E para mim foi uma surpresa, não esperava ganhar. Só soube mesmo quando o Zaire mandou a mensagem. Mas foi muito gratificante, eu amei, gostei demais. Lembrando que você pode continuar participando no tc13.dol.com.br, escalando a sua seleção do nosso Parazão. Nosso troféu Camisa 13, assim como o Parazão está se encaminhando para a reta final e a tua participação continua sendo muito importante. Porque nós teremos a finalíssima aí que você poderá ser um dos contemplados mais uma vez, tá certo?